Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Estamos de volta com o GTA V maravilhoso DLC E é pra mostrar mais um dos caminhões, o nome desse carro é o MTL Wastelander, carro de serviço Que a gente ainda não entendeu Oi? É só o pó É, eu não sei exatamente o que é isso, deixa eu ver isso aqui, ó Ó, buzina não faz nada Usa na lógica aí, direita e esquerda Ó, na lógica eu já botei Eu tô pensando direcional Vai ser, vai ser maneiro, hein Oi? Pra baixo Não faz nada, né? Não faz nada Passando nos finecos, Dejano, não pensou? Que? Passando nos finecos com esse caminhão aí É Não, mas então, o que, qual é desse carro? Eu acho que é pra transportar carro Tudo bem, mas como que a gente bota o carro aqui? Pode tentar, faz assim o Cavaco É, vamos tentar, o Cavaco, pega o carro ali e tenta botar aquele carro aqui em cima Não, vamos fazer assim, ó Isso, estaciona de ré, estaciona de ré Isso, eu vou estar Mas, sai um pouquinho aí, Dejano Vai um pouquinho pra fora, Dejano Aí, aí, tá bom Aí, tá bom Eu acho que é assim o Paranauê, mano Será? É É Vai, 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 Cavacão Mas vai devagar, Cavaco, senão você vai acabar flipando Peraí Vai devagar Vem um pouquinho mais pra fora, Dinato Eita, porra Deu uma ré sem querer Aí, aí Vai Cai É o que, viado Tá, mas Mas e aí, dá pra prender esse carro aí, como é que é? Pois é Tem uns gancho ali, ó Eu não sei Acelera, Dejano, pra ver se cai Não, cara Peraí, peraí, peraí Fica parado aí Tem uns gancho aqui Será que chegando perto não dá pra mexer neles? Ah, deve ter alguma função Não é possível, é Eita Cheguei perto Não acontece nada Nada Com a Rocket pior ainda, Dinato Caramba Não, vai acontecer sim com a Rocket Você sabe, né? Vamos ver Vamos andar com isso aqui Vamos ver Eita, caiu Vamos lá Ele não quer Cara, guarda esse caminhão Eita, você passou por cima de mim Então Eu, eu, quando eu vi ele Eu imaginei que seria tipo algum esquema Com esse carro aqui, tá ligado? Vamos jogar ele aí em cima Isso aqui dá pra fazer Peraí Cara, tem essas cordas aqui Essas cordas não fazem nada E vê, Dejota Chega aqui, ó Normalmente seria pra prender carro, né? Não, eu vou pegar o caminho ou não? Dejota, tem uma Dá pra se apoiar aqui, ó Levar o bonde Te apoia aí, Dinato Olha aí Ah, vai, pilota aí, Cavaco, ó Dá pra ficar apoiado ali e tal Quantos, quantos caras que devem dar aqui em cima, mano? Não sei, mas cara, eu não entendi Olha o Grove Street Mas não entendi muito bem, cara Tipo, pra que que serve esse caminhão? Ah Vê se ele é forte, Cavaco Bate alguém aí No carro Pode deixar Será que dá pra atirar? Na moto não, né? Ó, dá pra atirar, dá pra atirar Cara, como é que eu tive que essa metralhadora com a mão só? É, tá forte É, é O que é o seguinte, ele passa por cima É, sei lá Caraca, Dinato Me acidentei aqui Peraí, pô, não vai me... Nossa Vai Dinato, vai Dinato Cara, eu dei de testa no negócio aqui, eu tô morrendo Cara, não é possível, a gente não tá conseguindo... Nossa Eu vou morrer Vai Dinato, vai Dinato Vai Dinato Calma aí, pô, deixa eu grudar no bagulho Ah Ah, Dinato Morreu o corpinho do Dinato ali, coitado Assim, pra botar a gente é maneiro, interessante, mas... Sei lá Não entendi Não entendi Não entendi pra que esse carro Será que é algum carro específico isso aí? Ah, eu bichote, sobei Tempo apertar, clicar, colocar o direcional pro lado É, eu tentei Quem tá é o cavaco? Será que eu consigo fazer? Deixa eu ir Já desci, já desci Entra aí, entra aí Eu vou... Eu deixo entrar do lado Eu vou na carroceria aqui, que eu acho mais legal Ó, os homens chegam pra te achar Aqui é a luz, né? Tentando ver aqui por dentro Mas não tô vendo muita utilidade nisso não Pra cima também não Cozina nada Cozina nada Aperta e segura Pra ver Ah, isso aqui é sei lá Isso aqui é pra levar os... Sei lá Não, não, peraí Sabe uma coisa que a gente pode ver? Eu vou olhar aqui na internet Eu vou olhar o... Dentro do site lá que você compra Vamos ver o que eles dizem sobre esse carro Pode ter alguma coisa Ó, Wastelander Lembra da sua velha camionete? Então, não tem nada a ver com ela O Wastelander conseguiria carregá-la pela superfície de Marte Sem nem usar metade de sua suspensão colossal Mande alguns amigos armados até os dentes pra cima da caçamba E se prepare pra um bocado da boa e velha diversão Então, acho que é isso Só botar os amigos aí, né? Sim, mano Só botar os amigos lá Tem aí, ó Você até fala em quantas pessoas cabem atrás? Não, não fala quantas cabem, não Mas... Pra botar os amigos em cima Não, parece que não tem nenhuma função mesmo, não O carro do... A caçamba do maluco Bom Vou finalizar então Ô, Dinato, vamos voltar pra base lá Marca aí, por favor Vamos marcar Gente, a gente vai então nos próximos vídeos Fazer os carros aquáticos Que são dois Tá certo? E a gente vai ver lá na praia como é que ele funciona Então, galera Muito obrigado por assistir Se vocês gostaram Se esqueça de se inscrever De novo todos os dias Hoje tem um monte aí do... Do... GTA Então é isso aí, galera Até a próxima Valeu